O programa é extremamente importante, lida com essa questão familiar tão essencial para uma sociedade saudável. Doutor, conta pra gente como que tem sido os atendimentos nesse período de pandemia e como que funciona esse atendimento. Porque tem muita gente que provavelmente nem conhece, não sabe que mesmo depois de já grande, adolescente, às vezes até adulto, tem como colocar o nome do pai no documento, né? É verdade. Nós sempre atendemos presencialmente, até porque boa parte do nosso público são pessoas carentes, pessoas que não têm tanto acesso aos meios de judiciário ou outras condições. E tomam conhecimento do projeto e nos procuram pessoalmente. Veio a pandemia e com a pandemia, obviamente, tudo fechou, a dificuldade do contato pessoal. O que nós fizemos? Os processos começaram a se acumular. Nós resolvemos de outra forma. Nós começamos a contatar as pessoas e desde metade do ano passado, nós começamos a fazer as audiências telepresenciais, ou seja, usando o Zoom, né? Que é um aplicativo virtual que nós utilizamos para essas chamadas, em audiências coletivas. E aí, dessa forma, nós fazemos esse reconhecimento espontâneo de paternidade, ou seja, o pai quer reconhecer o filho. Não existe nenhuma judicialização, não existe nenhuma briga. Usando um termo mais claro, não existe briga para isso. Então, o pai quer reconhecer. Só precisa mesmo a justiça resolver a questão. E nós resolvemos desse meio. Nós atendemos pela via virtual. Ou seja, é simples de ser feito, né? Mas, claro, para que isso aconteça, o pai tem que ter sido localizado, e o pai também tem que querer fazer esse reconhecimento da paternidade, né, doutor? Perfeito. Na verdade, o que que acontece? Para que você possa acessar o pai presente, precisa faltar o nome do pai na certidão, né? Não tem o nome do pai, só o nome da mãe. O pai tem que estar vivo, tem que estar num local conhecido, para que a gente possa entrar em contato com ele, caso o próprio filho ou a mãe ou o responsável não tenha entrado em contato, e o reconhecimento tem que ser espontâneo. Tudo isso é feito de forma gratuita. E veja só, às vezes o pai tem dúvida, às vezes foi de um relacionamento muito antigo, ou então de um relacionamento fugaz, uma coisa muito breve. Nós fazemos o exame de DNA também de forma gratuita. Isso é bacana da gente divulgar, doutor, é importante de saber, porque muitas vezes a mãe, às vezes, fica naquela coisa, né? Como é que eu vou provar, o pai falar, mas eu não vou reconhecer sem ter certeza. Então, o exame de DNA também é feito, também é disponibilizado para essas pessoas? Disponibilizado de forma gratuita. Nenhum procedimento do pai presente é cobrado. Que bacana isso, doutor. E outra coisa, independentemente da idade da pessoa, né? Pode ser, porque a gente, às vezes, acha, enfim, a gente pensa isso falando de um adulto, por exemplo, falar, é frescura. Não é frescura, né, doutor? A pessoa quer ter aquele reconhecimento, quer ser reconhecido pelo pai, quer ter o nome do pai ali no documento. Às vezes a gente fala muito disso e pensa na criança e no adolescente, porque, claro, isso na infância pesa muito, mas na vida adulta também, né? Não, demais. Nós temos histórias belíssimas de pais já bem idosos, que vieram reconhecer os filhos já com 50, 60 anos, o filho. Aquela coisa assim, que o pai e o filho precisavam. Nós pegamos um caso de um pai que estava no exterior, nós também fazemos reconhecimento por videochamada já há alguns anos, o pai estava no exterior e não tinha como voltar, o filho já era mais antigo. Então, nós conseguimos fazer esse reconhecimento. Quando o filho pegou o reconhecimento, ele falou, olha, isso faltou a minha vida inteira. Então, é uma questão moral, uma questão de completude da pessoa, ela precisa disso. Jamais é uma frescura, isso é importante, isso faz parte da personalidade. Sem dúvida alguma, a história da pessoa, né, doutor? Só para a gente finalizar, para aquelas pessoas que têm interesse, querem saber um pouquinho mais quais os canais de atendimento, que a pessoa pode tirar mais dúvida, até para saber quais documentos apresentar e o que levar, por exemplo. Isso, para ficar bem simples, nós temos um WhatsApp, que é o 6299-145-2237. Então, 6299-145-2237. E o e-mail, pai, presente, tudo junto, arroba tjgo.jus.br. Manda uma mensagem para a gente, se você sabe de alguém que precisa, passe o contato para frente. Isso é muito importante para nós, nós queremos divulgar o projeto. Ele é gratuito, ele é sigiloso, ou seja, ninguém vai ficar sabendo que nos procurou, e é muito rápido. Então, nós já vamos fazer uma outra audiência agora, dia 20. Então, é todo mês, a gente faz alguma audiência, a gente tem os processos, fazemos as audiências e fazemos os reconhecimentos. É rápido, é gratuito e é sigiloso. Nós vamos tratar todo mundo com bastante dignidade. Obrigado. Obrigado.